Vamos girar um pouquinho os assuntos, então as lideranças estão trabalhando ainda com todo o vapor que podem no Senado Federal para tentar aumentar o placar de votação contra a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com o líder do PL, o partido Jair Bolsonaro, Carlos Portinho, ele afirma que faltam apenas mais nove votos para que seja possível barrar a indicação do ministro da Justiça. E aí ele me diz o seguinte, olha, Tainá, a gente está fazendo a nossa articulação, relembra o que foi feito com o DPU, Igor Rocha, indicado depois de muito tempo no banho-maria, rejeitado pelo Senado Federal, da mesma maneira que deu certo com a derrubada do DPU. E aí ele fala, o governo tem que colocar os 41 votos e o nosso papel como oposição é aumentar os nossos 32 votos, que foi ali o placar da base da eleição do Rodrigo Pacheco contra o Rogério Marinho. O Marinho teve 32 votos da oposição na época. Então ele diz, nosso trabalho é aumentar mais nove. Pergunto se ele foi procurado pelo Flávio Dino, que sim, segundo informações de bastidor, Gustavo Uribe está com super apoio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de ministros do primeiro escalão do governo Lula, de todos os senadores que compõem a base. Hoje eu ouvi, todo mundo que é base tem que trabalhar por Flávio Dino, é a ordem do presidente da República. Então esses senadores que têm um diálogo mais próximo com a oposição, pela convivência, é claro, precisam trocar por conta dos projetos, estão indo na oposição ali no bastidor para pedir que o senador receba, pelo menos converse com Flávio Dino. Aí o Portinho diz, não fui procurado pelo Dino, mas também não teria problema em recebê-lo. É papel do senador receber sempre os indicados, mas o meu voto não tem como ser mudado. É não, já manifestei, acho que ele não preenche os requisitos. No fim, aqui na nossa conversa, ele fala que Dino não preenche os requisitos que ele acha que são necessários para um ministro do Supremo Tribunal Federal e praticamente critica de forma generalizada a atuação de Dino como juiz, governador e ministro. Muito parecido ali, você vê que a fala do Sérgio Moro é no sentido também de fazer a crítica relacionada ao governo Lula. Mais a figura feminina, mas a proximidade de Dino com o governo Lula e com as ideias do governo Lula tem esse elemento do Moro que é adicionado em relação à representatividade feminina, mas a oposição sempre usando isso, de olha, é um ministro do governo Lula que vai representar as ideias do governo Lula. Então o voto é não. Justamente, vamos ver se vai ter aquele placar de 50, 52 votos ou se vai ser menor.